Olá gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo que é resenhas de produto O produto que eu escolhi pra voltar à tona é este produto aqui que é o Lágrimas Mágicas de uma marca chamada Face Beautiful Professional Essa marca é uma marca que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e a única coisa que eu encontrei sobre é a página do Facebook deles que vai estar linkada aqui embaixo no bloco de informações Não tem muita coisa, eu percebi que é uma página nova e eles só lançaram este produto aqui Este produto aqui vem em dois tamanhos Ele vem em um tamanhozinho de sachê que você pode ver lá na página do Facebook deles e este daqui que é um conta gotas O que este produto promete? Não muito, porque eu não consigo saber porque eu não acho em nenhum lugar Mas aqui tá dizendo que ele é um primer embelezador, óleo e iluminador Na embalagem fala a composição, o modo de usar, as precauções e a fabricação Só, não fala mais nada Bom, este produto aqui é uma incógnita sobre que tipo de pele ele é sobre o que ele vai fazer com a pele Mas eu vou dizer aqui pra vocês as minhas experiências Eu tô usando ele há mais ou menos umas duas semanas Desde que eu comprei A anta fez o que? Balançou Mas eu vou ver se eu consigo mostrar Tá vendo? Eu já usei isso tudo aqui Ele é um gonta... É um gonta... O conta gota do meu Ele é um conta gotas especial Ele tem algum problema de fabricação, eu não sei Mas ele só vai até um pedaço Ele tem essa consistência E ele não tem Eu não sei se dá pra vocês verem Ele tem um tonzinho perolado E uns microglitters Dá pra ver? Não Ele não tem partículas de glitter grande Igual o Lágrima de Unicórnio e o Magia de Unicórnio Que é o da Cat Make e o da Colos Mas ele tem um glowzinho assim Um glowzinho bonito Fica com uma aparência bonita na pele Ele tem uma textura mais ou menos de gel Ele fala que é um óleo Mas eu não concordo Ele espalha super bem Ele fica com um glow Eu não sei se dá pra vocês verem a diferença Da radiância da minha pele sem e da minha pele com Não Ele tem um cheiro adocicado Ele seca bastante rápido Porque eu acredito que ele tem essa consistência de gel Apesar de dizer que é um óleo Deixa eu ver O que que ele faz para a pele? Ele deixa a sua pele tão sequinha Mas tão sequinha Eu tenho usado esse produto todos os dias Antes de fazer a minha maquiagem E tem um raio Eu odeio o raio Ele deixa a minha pele sequinha basicamente o dia inteiro E ele dá uma reduzida drástica nos poros Eu basicamente não tenho usado mais nenhum primer nessas duas últimas semanas Porque ele deixa meus poros reduzidos E ele deixa a pele sequinha Ou seja, eu tenho usado ele todo santo dia Antes de ir para a faculdade e antes de usar qualquer maquiagem Eu dei uma olhada na composição dele Naquele site chamado Cos DNA Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada E assim, eu não fui muito com a cara da composição Apesar de eu não entender muito desse negócio de composição Mas eu vou manter vocês informados sobre a minha experiência com esse produto Como eu já falei para vocês Eu estou usando há mais de duas semanas E ele não deu nada na minha pele Ele não causou espinhas Ele não entupiu meus poros Ele não deixou minha pele ressecada Eu não tive nenhuma reação alérgica E eu queria realmente usar por mais de uma semana Porque às vezes o produto demora Para dar alguma reação Como eu tenho usado há esse tempo E ele não tem dado nenhuma reação Eu resolvi vir falar para vocês Eu tenho amado muito esse produto Você pode encontrar esse produto em perfumarias da sua cidade Na 25 de março No Mercado Livre você também encontra Eu encontrei numa média de R$16 a R$30 Eu paguei R$28 nele aqui em Osasco Eu não tinha encontrado na 25 de março quando eu fui Mas no Mercado Livre eu achei por R$16 Mas é isso Se você gosta de vídeos de resenha Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever aqui embaixo no canal Para acompanhar meus próximos vídeos Se você já usou esse produto Não esqueça de deixar um comentário Se você está curioso ou curiosa para testar esse produto Deixa aqui embaixo nos comentários também a sua experiência Não esqueçam de dar uma olhada no bloco de informações Que eu sempre deixo informações úteis Por exemplo, as maquiagens que eu estou usando O batom que eu estou usando O esmalte que eu estou usando A blusinha que eu estou usando Eu gosto de deixar no bloco de informações Porque muita gente me pergunta Então sempre dê uma olhada no bloco de informações E me sigam em todas as redes sociais Que também estão todos os links aqui no bloco de informações Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti